E aí, Zombies da Farta da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarCW. Bem galera, vocês estão trazendo mais um vídeo aqui para o canal de Outlast. Sim, esse joguinho aqui incrível de terror maravilhoso, com esse carinha aqui sem olho, ó, lindo. Ai meu Deus, essa coisa bizarra do caralho. Bem, é, tô gravando aqui, é de manhã, deve ser três horas, três e pouco por aí. É, eu não sei o que esperar, quer dizer, na verdade eu sei, já joguei Outlast, mas tipo, eu não lembro muito bem o que acontece nessas partes aqui. Ah, não, pode crer, eu sei sim o que acontece, deixa perto. Tem um carinha ali, né? Ó, só de jogar esse jogo eu fico um pouquinho tenso, menos saber o que vai acontecer. Opa, que susto. Não. É, ok. Witness. Eu já passei por muito sufoco, tirei vidro quebrado do meu couro cabeludo, tenho outras costelas quebradas, quase fui morto por um gigante deformado. Parece que alguém tentou rasgar a cabeça dele com um ralador de queijo. Ele me jogou através de uma parede e me fez ficar inconsciente. Eu acordei e vi o velho com aparência flácida, com cara de exibicionista bêbado, vestido com uma roupa improvisada de padre. Ele me chamou de seu apóstolo. Não é exatamente um serviço que eu pedi. Tem palavras escritas com sangue por todo lugar. Estou começando a ter sentimento terrível de que o padre está escrevendo isso e para o meu benefício. Porra, você gosta de colocar a mão na privada, hein? Puta que pariu. Deixa eu só aumentar aqui a sensibilidade, porque a sensibilidade do controle está horrível, velho. A gente vai começar a subir o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Como é que ele me ligou a visão noturna? Caralho, já esqueci os controles. Ah, pode crer. O que que tem aqui? Só tripa. Só tem tripa aqui nessa corra. Meu Deus... Ah, achei que o cara tava sem cabeça. Ah, espero que o cara não fosse sem cabeça. Muita porra... Quem foi? Clayson? É aqui que eu tô... O que? Essa porta precisa de um cartão aqui. Ah, velho, eu tô sentindo uma sensação ruim. Só que tipo, eu julguei esse jogo. Por que nós temos que pagar por mim? Por que nós temos que morrer? O Walker vai matar apenas por ser mortos. Quem são essas pessoas? Nós não escolhemos isso! O Walker... O Walker... O Walker deve ser o... O Gordin... Vou comentar um pedido carinhoso pro Gordin... Ellen Green... Granite... Assunto... Inspeção local do projeto Walrider... Caros senhores, com falta de relatório completo, nenhuma ação imediata é necessária da parte da Corporação Moco. O potencial de rentabilidade do projeto Walrider continua incrivelmente alto. As quatro fatalidades contém dados imbíguos o suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível. Se a evidência estiver corretamente gerenciada, o projeto Walrider continua a ser uma iniciativa perigosa. E quase com certeza haverá mais casualidade. No entanto, como em outros casos, o interesse da família do governo nos pacientes é tão baixo que torna qualquer chance de ações judiciais muito improváveis. A violência entre os pacientes está aumentando na medida em que a terapia do motor morfogênico chega perto de alcançar modelos de produção. Mas a combinação de restrições físicas e químicas foi suficiente efetiva para assegurar controle e rentabilidade. Continuamente, respeitosamente, Ellen Granite... Granite... Eu não sei como fala o seu nome... Departamento Jurídico de Mocos... Ok... Tem alguma coisa aí pra mim? Sei lá, uma bateria? São só 5 de 3. Eu sei que se, tipo... Você... Eu sei que se você... É... Colocar no normal... A capacidade da bateria fica maior. Tipo, 15 ou 10, não sei. Mais difícil, né? Eu queria uma coisa mais difícil porque... Tipo... Como eu já vi... A maioria dos youtubers jogando no modo... Ó... No modo... Normal... Eu queria testar pra ver se, tipo... Os danos são maiores, entendeu? Dá mais medo... Sei lá... Eu tô com medo já... Eu tô... Eu nunca vim aqui não, velho... Lógico que eu nunca vim... Eu nunca jogo essa porra... É uma bateria aqui? E isso aqui? Ah... O que toque? Ai... Tá escuro aqui... Ok... Vou meter o pé daqui então... Aqui tá mais claro... Vai pra lá... Eu só tô... Dando umas olhadinhas, tá? Pra ver se eu encontro... Alguma coisa... Além de corpo... Opa... Tem um negócio brilhando ali... Bateria? Não é computador... Que barulho de água com esse? Ai meu Deus, foi sangue... Tô procurando bateria, tá gente? Eu vou explorar bem o jogo pra ver... Quantas baterias eu consigo achar... Ai meu Deus do céu, velho... Tô ficando tenso... Por quê? Eu já joguei essa porra... Já joguei não... Já vi gameplay... Sistemas psiquiátricos... Morfa... Projeto War Rider... Mount Massive, Colorado... Caso... Número... 236... Iniciais do paciente... CLW... War Riker... Data da consulta... 28 de 05 de 2013... Data da primeira consulta do paciente... 28 de 01 de 2011... Idade do paciente... 32... Genera masculina... Na observação médica... Doutor... Rudolf... Wernick... Anotação... Por... Doutor... Walsh... Status da terapia... Atividade do motor morfogênico... Estabilizada... Em 2000... PPM... Não é seguro progredir para o estágio... 3... Do programa hormonal... Diagnósticos... Espirometria... Revelou... Acumulação grunquial... De leve para o médio... A imagem de ressonância magnética... Mostra... Consciência com os sonhos relativos pelo paciente... Notas da entrevista... Olá... Não... Walker... Foi entrevistado com restrições... Devido... Auto... Mutilações que provocou... As restrições foram alteradas para acomodar seu enorme tamanho... Caraca... Walker então... É esse cara que... Me jogou de lá de cima... Né... Agora conferindo aqui nesse documento... Várias erupções na pele... Como demonstrado pela falha... De atividade celular do motor morfogênico... Ele alega... Que a pele arrancada de... Sua testa... Permite uma visão mais clara das coisas... E que... E ele... Parece ter tido alguma... Experiência na infância com lagartos... Tuatara... E seus olhos... Parietais... Ele expressou ansiedade em relação a sua carne... Especificamente quanto os seus lábios e nariz... Os enfermeiros devem ficar em alerta e observar evitando suas automutilações... Os traumas mentais que ele teve enquanto servia a Faginistão... Parecem estar retardando a progressão do processo ME... A fixação predominante dele... Ampliada pela terapia... É um exagero maníaco de protocolo de segurança militar... A continuação de restrições química e física é altamente recomendada... Ok... É o... Power... Walker... É o... É o... É o... Tem um papel higiênico aqui? Olha só... Tudo bem? Ai, velho... Olha a cara dele... Ele não tem olho não, mano... Então tipo... Tudo isso daqui, ó... Não, esse cara não tem... Ai, essa parte aqui me arrepia pra caralho... Mas esses caras aqui tem... Isso aqui é tudo do... Do... Bagulho morfogênico lá... Esses bagulho aqui, ó... Na cara dos caras... Nossa, olha que nojo, velho... É tipo meio que a carne saindo pra fora da pele, né? Ó... O cara aqui sem braço... Sem braço ali também... Pézinho do cara... Como é que tá? O pézinho do cara tá intacto... Mas olha só isso aqui, velho... Meio estranho, né? Eu tava dando um zoom na bunda do cara, né? Olha o pé dele, velho... Olha a mão... Isso tudo aqui é o... Sorum morfogênico... Sorum morfogênico faz isso com eles... Ai, velho... Eu tô ficando com medo... Por que, velho? Por que eu tô ficando com medo? Já vi essa porra desse jogo... Eu acho que é por causa que eu nunca tive o contato com o jogo, entendeu? Vou meter o ferro aqui... Ah, é... O cara... O Maio escreveu um documento... Um monte de homens dementes assistindo um canal fora do ar... Eles parecem com pacientes que... Eles parecem com pacientes... Eles sobreviveram ao que aconteceu aqui... Mas não tem ninguém em casa... Falou pra vocês, tá? É, tem como... Eu vou abrir lentamente... E fechar lentamente... Tem como? Não... Meu Deus... Ai... Não, velho... Por que... Esqueci de gravar, velho... Tem que gravar... Mano, porra... Eu sabia que esse cara ia me atacar mesmo, mas eu tô meio um susto... Tipo... Sei lá, velho... Eu não sei o que pode acontecer diferente... Eu não sei o que pode... Sei lá, velho... Pô, do céu... Mas deixa... Acho que eu tô muito distraído porque eu tô tentando inventar um apelido pro... Assim... Não entendi... Ai... Para de respirar assim, velho... Carrega a bateria... Beleza... Tá... Não precisa... Tem algum... Eu... Eu li dos documentos... Sim... Ok... É... A única coisa agora... Ah, eu tô pensando demais no nome do cara... Beleza... Agora... Muito engraçado ele digitando, velho... Vixe... Olha o cara ali... Vixe... Olha o cara ali... Vixe... Olha o cara ali... Esconda-se no armário... Não tente lutar... Tipo... Eu já vi muita pessoa reclamando desse jogo, sabe... Outlast... Só que tipo... Como o jogo fala... Você não é um lutador, cara... Você não tem como... Tipo... Revidar contra esses caras... Tipo... Aí o cara fala... Ui... Ainda bem... Ele não olhou nesse armário aqui... Uh... Aí... Tipo... Muitas pessoas falam... Ah... Eu posso pegar um... Sei lá... Um pedaço de cano... Sei lá... Um pedaço de vidro... E enfiar uns caras, né... Só que tipo... Muitas pessoas falam... O jogo deixa específico... Você não é um lutador... Você não tem... Você não tem habilidades para lutar... Entendeu? Ui... 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 Eu vou encontrar alguém. Não! O que tá voltando? Acho que ninguém nunca fez isso, né? Aí eu sou o louco pra fazer, né? Não, acaba faltando aquele vento. Tá, qual o objetivo? Reiniciar o gerador no porão. Esse aqui é o porão. Eu lembro.